O comércio de rua na região ampliou o horário de atendimento para as compras de Natal. Durante este mês, os consumidores terão mais tempo para fazer as compras de fim de ano. O centro da cidade de Pindamonhangaba já está em clima de Natal e os comerciantes também. Para garantir que todo mundo consiga fazer as compras de fim de ano, os lojistas da cidade ampliaram o horário de atendimento até o dia 23 de dezembro. Das 9 horas da manhã às 22 horas. Apenas aos domingos e nos dias 24 e 31 deste mês, o horário será diferente, das 9 às 18 horas. Além de oferecer 4 horas a mais para o consumidor, a Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba preparou alguns eventos na praça que fica no centro da cidade e promoções para atrair os clientes. Segundo a associação, essas ações têm gerado bons resultados. De outubro até agora, o comércio de Pindamonhangaba teve um crescimento de 8 a 12% comparado com o mesmo período do ano passado. Mas a expectativa é aumentar ainda mais as vendas até o dia 23. Em Taubaté, as lojas do centro da cidade também vão ficar abertas até as 22 horas. Em São José dos Campos, que conta com mais de 9.800 estabelecimentos, o atendimento de segunda a sexta será das 9 horas da manhã às 8 da noite até o dia 24 de dezembro. Aos sábados até as 18 horas e aos domingos até as 14 horas. Nessas três cidades da região, o comércio não irá abrir nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Música